E aí pessoal, tomei um banho, troquei de roupa porque eu estava muito cansada, gente, limpei o quintal, cuidei da ossinha, aí eu ia na casa da minha amiga, mas o nego mexendo no portão, eu ia na casa da minha amiga, mas está um frio, estou até com um casaco aqui, esse casaco era do Júnior, quando ele tinha oito anos, quentinho e eu me apoderei dele, é meu, aí na casa da minha amiga eu desisti, aí estou aqui na casa da minha mãe, jogando as conversas fora aqui, aí depois eu vou tirar um cochilo, que está bom para dormir, vou mostrar o tempo para vocês como é que está. Olha, gente, como é que está o tempo, super fechado, olha aqui, super fechado, estava até chuviscando ali um pouquinho, começou e parou, está assim. Como está o tempo aí na cidade de vocês? Um dia está com sol demais, um dia o sol está muito forte, queima o rosto todo, olha, chega que eu estou com o rosto brilhando, está queimado o sol, olha, tudo queimado. Um dia é sol demais, no outro dia é frio demais, o que é isso, hein? Conta aí como é que está o tempo de vocês, está bom? Tchau!